Costuma-se dizer que quando a ciência começou, os humanos olharam para o céu e se perguntaram do que se tratava. E nesse momento da história, a busca pelo conhecimento se misturava com o medo e com a superstição e estava direcionada para dois tipos de objetivos, resolver problemas práticos e descobrir o que os deuses estavam tramando. Inicio aqui a segunda parte da nossa série sobre o pensamento científico, onde você vai começar a entender como é que a ciência funciona. E o primeiro passo a dar, se você quer entender mesmo como a ciência funciona, é saber como é que ela surgiu e como é que ela se desenvolveu. E nesse vídeo você vai ter uma visão geral sobre os principais marcos e os principais pensadores que conduziram o nosso modo de pensar estritamente supersticioso até a filosofia natural. E no próximo vídeo você vai ter a mesma noção, mas em relação ao processo que nos conduziu da filosofia natural até a ciência moderna. Se isso for relevante para você, se inscreva no canal e ative seu sininho, para que você possa acompanhar todos os lançamentos dessa série aqui no canal. O antigo Triângulo Dourado, onde a ciência se desenvolveu, tinha seus vértices na Grécia, no Egito e na Mesopotâmia. Hoje o Iraque, o Irã e a Síria. Por volta do século 30 antes da Era Comum, os egípcios desenvolveram um sistema numérico. Os babilônios fizeram o mesmo, cerca de um milênio depois, mas alcançaram também um avanço no conhecimento astronômico. Por volta do século VI antes da Era Comum, os gregos começaram a importar todo esse conhecimento matemático e astronômico dos antigos egípcios e babilônios. E com as suas escolas de pensamentos extraordinárias, foram capazes de estabelecer, em questão de alguns séculos, as bases do que hoje nós chamamos de filosofia natural, que é a filosofia que busca entender a natureza por meio das coisas que existem nela, e não pela evocação de forças sobrenaturais. Nessas culturas antigas, os povos estavam interessados basicamente na sobrevivência. Suas preocupações eram a agricultura, a medicina, os calendários e a astrologia. Ou seja, uma combinação de questões práticas e místicas, cujos propósitos estavam perfeitamente interligados. Por exemplo, a medicina antiga se baseava na superstição, no princípio de que as doenças eram causadas por espíritos malignos. Então, a melhor maneira de lidar com os problemas de saúde era por meio de rituais religiosos. Esses rituais, por sua vez, eram baseados nas intenções dos deuses, que eram acessados por meio da astrologia. Mas como ninguém poderia garantir ter interpretado de forma correta a vontade dos deuses, remédios farmacológicos de todos os tipos eram usados por precaução. Esse parece ter sido o contexto do surgimento da ciência antiga. Observe que ela não surgiu do desejo de conhecer a estrutura definitiva do universo, mas sim pela busca de práticas que pudessem melhorar o destino da humanidade na Terra. Seja através do conhecimento real da natureza, astronomia e agricultura, ou por meio da superstição, astrologia e cura espiritual. De fato, a busca pelo conhecimento mudou de forma radical, assim que os chamados filósofos pré-socráticos entraram em cena na Grécia Antiga. Os pré-socráticos eram uma turma de pensadores sobre a qual não sabemos muito. Isso porque a maioria de suas ideias sobrevive apenas por meio de fragmentos de manuscritos ou breves relatos feitos por pensadores que vieram muito tempo depois. Entre os pré-socráticos mais significativos estavam Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, Leucipo, Zenão e Pitágoras. As principais contribuições dos pré-socráticos dizem mais respeito às atitudes, à forma de pensar, do que às descobertas propriamente ditas. E isso se revelou muito importante para o desenvolvimento do pensamento científico. É possível listar quatro contribuições importantes dos pré-socráticos para o estabelecimento da filosofia natural. A primeira se refere à busca do conhecimento só pelo conhecimento. Os pré-socráticos estavam interessados em fazer perguntas fundamentais sobre a natureza do mundo. Eles tiraram o foco da medicina, da agricultura e do misticismo e se voltaram para questões físicas e astronômicas. Eles estavam interessados em como é que o mundo funcionava. Buscavam o conhecimento pelo conhecimento. O segundo se refere à disposição para contrariar o senso comum. Os pré-socráticos adotaram uma postura aberta para aceitar a conclusões que vão contra o senso comum. Com isso, esses filósofos estavam dispostos a seguir sua razão onde quer que ela os levasse, mesmo ao custo de negar a evidência dos seus sentidos. Por exemplo, para um antigo, a conclusão de que um planeta é redondo era contraintuitiva, mas ainda assim eles acreditavam nela. Uma terceira característica é a rejeição do sobrenatural. Os pré-socráticos se distinguiam nitidamente tanto de seus predecessores quanto de muitos dos seus sucessores até os tempos modernos. Essa distinção está no fato de que eles rejeitam explicações sobrenaturais para o modo como o mundo funciona. Isso talvez tenha sido o principal legado dos pré-socráticos para o pensamento científico. Foi a rejeição das superstições que nos conduziu até o naturalismo, que vamos discutir em detalhes mais adiante nessa série. Uma parte característica é o uso da lógica e da razão. Finalmente, os pré-socráticos perceberam que, para convencer as pessoas das suas ideias, eles precisariam usar a lógica e a racionalidade. O uso da razão se tornou a marca registrada da filosofia e das ciências ocidentais desde então, e as distingue claramente de outras formas de pensamento, como o misticismo oriental e grande parte da religião. A influência dos pré-socráticos se estendeu de forma direta e imediata a uma geração seguinte de grandes filósofos, que atuou em Atenas até o final do século IV, antes da Era Comum. Se tivéssemos de eleger o trio de filósofos mais importante da história, de longe esse trio seria formado por Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses caras viveram no século IV, antes da Era Comum, cerca de 200 anos depois dos pré-socráticos. Eles fundaram o que nós poderíamos chamar de Escola de Atenas. Eles foram alunos uns dos outros. Sócrates foi mentor de Platão e Platão foi mentor de Aristóteles. E apesar das suas estreitas relações, eles não poderiam ter sido mais diferentes no que diz respeito às suas contribuições para a origem da ciência. Sócrates nunca se envolveu com ciências naturais. Em vez disso, ele se dedicou a direcionar o pensamento crítico e o raciocínio às virtudes humanas. Suas contribuições foram tão fundamentais para a filosofia que todos que vieram antes dele são simplesmente referidos como pré-socráticos. A sua maneira de pensar foi o que permitiu o desenvolvimento da lógica e da ciência pelos seus sucessores. E um deles foi Platão. Muito do que Platão disse sobre ciência não eram soluções, mas sim descrições de problemas em aberto que os filósofos posteriores tiveram que superar. Ainda assim, Platão elaborou uma cosmologia que foi influente durante muitos séculos, até o final da Idade Média. A essência do seu pensamento é que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido pelo uso da razão. Apesar dele reconhecer que às vezes nossas conclusões racionais parecem ir contra o que os olhos veem. Mas um movimento de Platão veio representar um passo atrás no conceito do desenvolvimento da ciência. O sobrenaturalismo, que já havia sido expulso da investigação filosófica pelos pré-socráticos, foi reintroduzido por ele em nossas investigações sobre a realidade. A explicação de Platão de como o mundo veio a existir incluía a ação de um demiurgo, ou seja, um deus menor que fez o mundo da melhor maneira que pôde com as ideias e os materiais que já pré-existiam. Esse passo atrás levou dois milênios para começar a ser corrigido pela Revolução Científica. Alguns dos problemas com a filosofia de Platão começaram a ser corrigidos já pelo seu aluno. Aristóteles foi uma figura notável. Ele estava interessado no que hoje abrange toda ciência e filosofia, além das suas contribuições seminais no campo da metafísica, teoria moral e ética, ele também escreveu uma variedade impressionante de campos científicos, incluindo cosmologia, biologia e física. Em um movimento que reestabeleceu a importância da observação e do pensamento indutivo que são tão cruciais para a ciência, Aristóteles reverteu corretamente a linha de pensamento de Platão. E é justo afirmar que, em muitos pontos, Aristóteles tinha uma visão de conhecimento muito mais compatível com a nossa compreensão moderna da ciência do que a de Platão. Aristóteles também discordou de Platão na questão da alma. Para Aristóteles, os humanos ostentam uma alma racional e, de acordo com a sua filosofia, as propriedades não podem existir independente dos objetos. Segue-se, então, que as almas morrem com o corpo. Mas, mesmo assim, o dualismo platônico entre corpo e alma, que Aristóteles rejeitou, persiste no pensamento ocidental até a Idade Média, e ainda não desapareceu completamente. Além do estabelecimento da filosofia natural, os gregos ainda deram outra contribuição fundamental, um profundo aprimoramento da matemática. A maioria dos filósofos antigos era fascinada pelo uso da lógica dedutiva para provar teoremas matemáticos e geométricos. Isso ficou evidente após o elegante trabalho de Euclides, que ainda continua a fornecer as bases para a geometria plana. A tendência dos gregos antigos para a aplicação da matemática ao estudo da natureza produziu resultados significativos. Os exemplos de aplicações da matemática são abundantes, mas basta citar alguns para que tenhamos uma ideia de quanto as coisas progrediram até o início da Idade Média. Por exemplo, Eudoxo criou o primeiro modelo geométrico para os movimentos planetários. Heráclides descobriu que a Terra gira em torno do seu eixo a cada 24 horas, mais ou menos. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra e obteve um valor que estava dentro de 20% do que atualmente é aceito. Ptolomeu, cujo modelo planetário explicava tão bem os movimentos dos planetas, não foi questionado seriamente até a Era de Copérnico. Continuam a haver, e talvez sempre haja, áreas da ciência onde a abordagem matemática não é tão essencial. Mas é indiscutível que simplesmente não teríamos ciência moderna sem a matemática e os seus notáveis desenvolvimentos introduzidos pelos gregos antigos. Acabei de apresentar uma visão geral de como o pensamento evoluiu da superstição para a filosofia natural. Antes de apresentar como é que a filosofia natural vai evoluir para a ciência moderna, é preciso dar uma rápida olhada no que aconteceu com a ciência entre a Grécia Antiga e o Renascimento. Esse período abrange a ascensão e queda do Império Romano. Os romanos herdaram muito conhecimento, tanto prático quanto teórico, dos gregos, principalmente no que dizia respeito à prática médica. Nessa época, o mundo greco-romano já era afetado pelo conflito entre a ciência sólida e o obscurantismo. O famoso juramento de Hipócrates foi em si uma tentativa de regulamentar a prática médica e limitar as ações dos charlatões. Os autores que subscreveram a tradição hipocrática pensavam da mesma forma que os pré-socráticos. Deuses podem existir, mas eles não podem explicar a doença ou como curá-la. Um grande destaque nesse período é a contribuição de Galeno, que foi o médico de vários imperadores romanos. Embora as teorias e conclusões de Galeno tenham sido naturalmente substituídas, ele foi um dos primeiros a afirmar mais um dos princípios fundamentais da ciência moderna, o reducionismo. Galeno concluiu que a melhor maneira de diagnosticar uma doença não era olhar para o corpo inteiro, mas sim concentrar-se no órgão que parecia afetado. Com essa ideia, ele reduziu a doença ao mau funcionamento específico de órgãos individuais do corpo. É difícil conceituar a Idade Média como um período esclarecido para a humanidade em geral e para as atividades intelectuais em particular. O cenário era completamente desfavorável. Embora nesse ponto a distinção entre superstição e filosofia natural já fosse clara para os pensadores, isso não significou que essa forma de pensamento viria a ser adotada. De fato, além da enorme falta de prosperidade econômica na Europa após a queda do Império Romano, a atitude da Igreja em dificultar os estudos dos filósofos naturais contribuiu negativamente para o desenvolvimento do pensamento científico. O tom foi dado por Agostinho, um filósofo, teólogo e bispo importante que argumentou que a filosofia, incluindo a filosofia natural, deveria ser encorajada apenas como uma serva da religião. É preciso dizer que quando a filosofia contradizia a doutrina da Igreja, essa doutrina deveria prevalecer a qualquer custo. Então, imerso nesse clima de tensão, muito do que foi produzido na Europa durante os dez séculos da Idade Média foi apenas uma tradição de copiar manuscritos antigos e filosofar na tradição escolástica, que era a forma ocidental de pensamento que visava conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional. No que diz respeito à evolução do pensamento científico, a escolástica é irrelevante e contribuiu com nada digno de menção. Apesar disso, veremos no próximo vídeo que alguns teólogos mais esclarecidos conseguiram driblar as sérias restrições impostas pela temida Igreja Católica ao desenvolvimento do pensamento científico. Aqui eu considerei todas as várias contribuições importantes feitas pela filosofia grega antiga para os primórdios da ciência. O próximo passo é discutir como é que a filosofia natural evoluiu para a ciência moderna. Essa transição é o que vamos analisar no próximo vídeo. Isso fica por aqui. Se inscreva no canal e tenha vergonha científica. Um abraço e até a próxima!